Você tem medo da verdade? Você acredita em tudo o que as pessoas dizem para você? Inclusive os seus pais, os seus avós, o teu Deus? Você acredita em tudo? Tome cuidado. Nem tudo que vemos, nem tudo que ouvimos é verdade. Nem tudo que os nossos pais dizem podemos levar para diante. Porque eles também podem ter sido enganados. E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos trazer Felipe Neto que vai dar para a gente essa noção, já que ele tem bastantes seguidores, que ele é um cara famoso. E a gente pode perceber que inclusive até o Felipe Neto errou. Ele viu coisas diferentes, coisas que a família ensinou. Ele aprendeu a odiar a esquerda, a odiar o PT como se fosse o próprio Satanás. E a partir de então, a partir de uma leitura, ele consegue reconstruir toda essa falácia, toda essa enganação, todo esse controle que ele recebeu dentro da família, do ambiente que ele vivia, tanto dentro da família, dos vizinhos. Ele aprendeu a odiar como se fosse uma coisa verdadeira. Ok? Então fala Felipe Neto e depois voltamos. É difícil encontrar alguém que foi mais anti-Lula do que eu. Porque é só levantar vídeos do passado, onde eu estou xingando o Lula e a Dilma de tudo que se pode imaginar nessa terra. Eu fui criado dentro de uma família, onde o antipetismo, ele nasceu antes do antipetismo. Nem existia antipetismo e minha família já odiava o PT. Eu não sei exatamente porquê, não sei o que aconteceu, mas foi uma coisa muito que veio de berço pra mim. E eu cresci com aquela raiva entranhada dentro de mim. Tipo, o Lula é a personificação do Satanás, sabe? Era uma coisa muito violenta dentro de mim. E era uma certeza, uma convicção plena de que o Lula e a Dilma eram verdadeiros conspiradores do mal. E, como toda convicção não embasada, a gente leva muito tempo pra conseguir destruir isso dentro da gente. Porque é a base do que significa o preconceito. E a gente destruir preconceitos dentro da gente é muito difícil. Por sorte, por acaso, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. E eu decidi me interar sobre esse que eu considerava bandido do Lula. Vou ver o que é essa palhaçada, então. Só que isso foi muito recentemente. Tem vídeo meu xingando. Em 2016, durante o golpe, tem vídeo meu pró-golpe. Sabe? Comemorando o golpe e tudo mais. Por conta do antipetismo. Eu comprei o discurso todo. Por quê? Porque era fácil comprar. Olha como é que era fácil. Como é que era simples a gente encontrar o culpado pra situação estar uma bosta. Como tava, e é inegável dizer, né? Estava, de fato, naquele período. A situação econômica, várias situações do Brasil estavam muito complicadas pra todo mundo. Então, foi fácil pra gente encontrar um bode expiatório. E a gente comprou o discurso do antipetismo muito rapidamente. Qual é o grande problema dessas questões? É porque, embora a gente lute o tempo inteiro contra teorias da conspiração, e a gente tem que continuar lutando contra teorias da conspiração, existem conspirações. Esse é o problema, né? Porque a teoria da conspiração é a utilização dos fantasmas conspiratórios pra criação de medos ilusórios e carregar as massas em determinadas narrativas. Então, cria-se o pânico do comunismo, o globalismo, o Jorge Soros, que tá querendo controlar o planeta, né? Essa coisa lunática, olavista, de achar que tudo que não é extrema-direita doentia é comunismo. Mas existem conspirações. E a gente viu isso muito claramente acontecendo no Brasil. as conspirações que envolveram, né, os candidatos que foram derrotados em 2014, junto com juristas, junto com grande imprensa, junto com empresários. A gente viu isso acontecer bem diante dos nossos olhos. E eu comprei o discurso. E fui junto. Até a gente, de fato, repensar. E aí, quando a gente repensa, bate uma bad. Sabe quando você percebe assim, cara, tava totalmente errado desde o início. A bad que bate. E aí, você não pode ter o orgulho de querer se manter a todo custo contra aquela pessoa que você já viu que não é bem assim. E aí, vai um exercício de humildade. Você chegar e falar, eu errei. Eu errei. Eu tava errado. Eu vou apagar tudo. E eu vou reconstruir a minha história em relação a esse assunto. Gente, isso é um... É dói. Mas dói. Dói no ego. Dói na vaidade. Dói na nossa inteligência. Dói na concepção que a gente tem de sabedoria que a gente achava que tinha. Dói da gente ter que dizer, eu fui burro. Eu sou capaz de ser burro. Eu sou capaz de ser uma topeira. Dói. Mas tem que doer, irmão. Porque você causou mais dor ainda. Como você viu, Felipe Neto, mesmo tendo em sua casa, em seu poder, pais que talvez tenham conhecimento, Felipe Neto foi enganado em um bom tempo de sua vida. mas teve uma grande capacidade de reconhecer o seu erro. Ele mesmo diz que acusava o PT por ser o culpado de tudo. Mas é interessante o poder da leitura, o poder do conhecimento e o poder dessa capacidade de você ser flexível, ser capaz de reconhecer o seu erro. Porque não é fácil. Como ele disse, o erro dói. Você assumir isso para o outro. Dói muito. Provoca ansiedade, provoca medo e o medo de o outro achar que você está errado. então é muito importante o poder, essa capacidade de você se reconhecer e não ter medo do outro, do público, de perder inscritos, de perder like. Isso é muito importante. Parabéns, Felipe Neto. Parabéns por essa coragem, por essa valentia. Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Gerson Lourenço Giorgi Montielli. Foi muito interessante essa fala aí do Felipe Neto para a gente perceber o quanto a gente, o quanto a nação é enganada, o quanto a nação é lubridiada por políticos, pastores, pessoas que têm influência sobre nós. Isso é muito importante, o poder da leitura, o poder de um livro dentro de casa. O poder de um livro na cabecilha da cama que você possa ler e reler todas as vezes que você quiser. Falando em leitura, eu sou escritor, sou poeta, sou compositor e quero estar mostrando para vocês alguns livros. Eu quero começar com esse aqui que é o Manifesto Literário Cauilista. Se você quiser adquirir esse manifesto, eu vou deixar o link nos comentários. Você pode mandar um WhatsApp e adquirir o livro. esse aqui e gostaria de convidar todos os poetas, escritores, cantores, professores, todas as pessoas que gostam de arte, que admiram, para que você faça parte junto comigo desse Manifesto Literário. Se você for poeta, acesse o meu canal, entra lá, pega os contatos, entre em contato comigo para em 2022 nós montamos o Manifesto Literário e reconstruir a nossa nação. Tem esse outro livro aqui, de minha autoria também. A maioria deles são livros de dupla face, tem duas faces. Temos esse outro. Esse aqui, duas faces, os poetas inocentes. Nós temos esse aqui, Paulo Perrimi, é um livro que todas as pessoas deveriam ler, né? Poetas Inocentes. Tchau.